Música Você já deve ter visto aí nas postagens dos seus amigos Negócio de 5 curiosidades O GE resolveu aderir a moda e traz agora 5 curiosidades do Campeonato Mineiro Tá começando o Campeonato Mineiro 2022 E olha essa do Zarate, o meio campo argentino do galo Que se não era jogador eu ia ser pintor como o meu pai O Hulk aqui passando pra dividir uma curiosidade sobre mim Pra vocês que não sabem, eu só consigo dormir no ar-condicionado no 16 e o quarto todo escuro Olha, então não dorme no ponto porque curiosidades, informações e muito mais Você sabe onde encontrar, né? Aqui no Globo Esporte Boa tarde, seja bem-vindo ao Globo Esporte No ar, que saudade que eu tava do Campeonato Mineiro e ele finalmente começou Vamos começar com o Atlético que joga hoje fora de casa contra o Vila Nova Jogo às 7 horas da noite Um duelo que tá completando 110 anos de história e segue cheio de charme Saudade, Atlético Foram 42 dias de abixinense Mas hoje é dia de galo É dia de estreia Vem com a gente pro local do jogo Um estádio que é uma espécie de museu a céu aberto O velho, lendário e mítico Castor Cifuentes O estádio municipal de Nova Lima foi inaugurado há 113 anos No dia 28 de junho de 1908 Mas o apelido do estádio nunca mudou Alçapão do Bonfim Alçapão, por ser um estádio pequeno Em que a torcida fica bem perto do campo E Bonfim é o nome do bairro onde tá localizado A Casa do Vila Nova Que tem placar no estilo raiz Nada eletrônico Que tá com gramado como há muito tempo não se via Recebeu um cuidado especial Pra ser o palco de um duelo centenário Que acontece desde o dia 14 de julho de 1912 Um jogo que é o mais antigo de Minas Gerais Tem ao longo de sua trajetória uma história fabulosa Talvez a mais pitoresca Até acontecido aqui nessa parte do campo Pelo Campeonato Mineiro de 1934 O Vila Nova fez um gol no Atlético Que reclamou de irregularidade Diz que um torcedor do Vila Teria usado uma bengala Pra impedir que a bola saísse aqui pela linha de fundo Foi uma confusão O jogo só foi reiniciado dias depois O Vila ganhou por 1x0 Foi campeão mineiro E o episódio ficou conhecido como gol da bengala A estreia do argentino Jorge Sampaoli no Atlético em 2020 Tá entre as grandes lembranças do estádio do Vila Hoje, curiosamente, um outro técnico argentino Vai estrear pelo Atlético aqui no Alçapão do Bonfim Ele vai ocupar esse espaço aqui, ó Apertadinho Aqui tá a linha da área técnica E logo do lado, a linha do campo Como será que vão ser as reações do novo treinador do galo? Ontem, Turco Mohamed foi apresentado oficialmente Ele elogiou o elenco do Atlético Disse que não pensa em novas contratações Nem em grandes mudanças no jeito do time jogar A gente vai tomar como base E respeitar muito, muito O que deixou o Cuca Que foi muito bom Que foi muito, muito bom Mohamed confirmou que vai escalar um time alternativo hoje Com atletas que tiveram menos chances na última temporada O Vila Nova quer aproveitar Estamos confiantes pra ter um bom desempenho nessa partida Sabemos que não vamos ter vida fácil Mas estamos preparados pro confronto O Alçapão do Bonfim Vai ter mais uma história pra contar E vamos ver qual será a primeira impressão Que o Turco Mohamed vai deixar Vamos ver o provável time do Mohamed Os campeões vão ser poupados Hulk Everson, Arana Então vou mostrar o time que tem algumas caras novas Rafael no gol Guga, Igor Rabelo Vitor Mendes e Dodô na defesa No meio de campo, chances Pra Neto, Guilherme Castilho Caleb e Dylan Borreiro Destaque pro ataque Que deve ter as possíveis estreias Do Ademir, que veio do América E do Fábio Gomes, que foi regularizado ontem Fala galera, aqui é o Rafael E como tá todo mundo aí Entrando nessa nova brincadeira Nessa onda aí Do Instagram e de curiosidades Aqui vai a minha, hein Eu sou chocolate traço midi Por conta da nossa profissão Da minha profissão Eu tenho que segurar muito Porque se deixar Se pudesse Eu comeria chocolate todos os dias Então Como não posso Tenho que segurar a onda E acabar trocando aí Os meus chocolates 100% Açúcar Por 80% Cacau Valeu Eu não saio de casa Antes de arrumar meu cabelo Fico 10 minutos Na frente do espelho Eu vim aqui contar Uma curiosidade sobre mim É que eu sempre durmo de meia Eu costumo dormir de meia Aí pro pé não ficar gelado, né? Como tem ar-condicionado Então Essa curiosidade sobre mim Eu sempre costumo dormir de meia Todos os dias As informações Um abraço Diga lá, Roberto Abraz Um abraço Boa tarde, Léo Dezenove horas Felipe Fernandes Lima Ele apitou muito O Campeonato Brasileiro Bom juiz Muito firme Muito sério É um clássico centenário São 241 jogos até aqui 140 vitórias do Galo 50 empates E o Vila Nova Teve 43 vitórias Dando detalhes Deste clássico centenário Eu me recordo Primeiro jogo Recordo Não, tá nos alfarrábios, né? Foi no dia 14 do 7 1912 Foi um amistoso em Belo Horizonte O Atlético fez uma goleada Último jogo Atlético e Vila Todos sabem Todos se recordam Foi no dia 14 do 3 Dois mil e vinte Foi A presença Do nosso Argentino São Paoli O Galo ganhou de 3 a 1 Lá em Nova Irem Curiosamente Estreia também É no Galo E em Nova Lima Que vai ser El Turco Eu Eu Tenho aqui que Na campanha do Atlético Do histórico do Atlético Abertura do campeonato Eu adoro o campeonato regional Tem gente que não gosta Eu adoro O Atlético Teve em 1915 Seu primeiro título Em termos de campeonato mineiro O Atlético tem 46 títulos Tá em busca Do 47º Título do Atlético E tem hoje A grande estreia Do Turco Eu repito Que há dois anos atrás São Paoli O Galo Venceu Fez 3 a 1 Hoje O que pode acontecer Olha Léo Tudo caminha Eu vi ontem Acompanhei o jogo do América Ontem Incrível O goleirás do América Pegou Não é brincadeira Tomou dois gols O Juri Da base do América É Pegou Eu me recordo Ele Mas ele já está um pouco Mais antigo no América Foi revelado na verdade Pelo América Foi da base do América Mas hoje não Se não me engano São 25 anos já Que tem o Juri Pois é Justamente me recordo Ele fez um jogo Na Arena Independência Contra o Atlético Foi bem o garoto O Atlético Pode ter hoje Ele foi inscrito Que é ex-América Quem sabe ele pode fazer A Suíça Eu não sei Ninguém sabe o time Mas o Turco Já adiantou Que vai ser um time Não é alternativo É time misto Time reserva Vai ser um time reserva Do Atlético Alguns titulares Vão jogar no sábado Aí o Atlético Vai jogar na Arena Independência Contra Tom Bense Mas tem o Ademir regularizado Pode pintar hoje O que você acha Vamos ver Ele está com a gente É verdade Foi apresentado Esta semana Na cidade do Galo O Ademir Não sei Acho que é uma boa peça Acho que agora deve ser O momento dele Mostrar o serviço E o Ademir projetou A concorrência Especialmente com o Savarine Vargas Porque são dois atletas De seleção E que costumam cair Pelo lado direito do campo E falou da felicidade Obviamente De vestir a camisa do Galo Boa tarde Primeiramente Muito feliz De fazer parte Estamos aqui trabalhando Para buscar O nosso espaço Eu tenho certeza Que quem vai sair Vitorioso É o grupo É o clube Com essas peças De tanta qualidade Então é trabalhar Ter tranquilidade Respeitar O treinador A escolha dele E continuar buscando O meu espaço aqui Que eu tenho a Ajudar muito O clube Nesse ano A gente sabe que Tem vários jogos Então tenho certeza Que a minha hora Vai chegar O Massinha também lembrou Sobre seu último ano No América Quando ele já tinha Um pré-contrato Com o Galo E revelou que Já havia o interesse De se transferir Para o Ave Negro Tão logo pintou Este interesse do Galo Então Eu acho que Dizer assim A intenção Eu tive sim Realmente Mas eu respeitei A opinião Do meu ex-clube Que é o América A opção deles De não me liberar Porque contava comigo Na temporada Pois era uma temporada Muito importante A partir do momento Que ficou tudo acertado Dessa forma Eu me dediquei Ao máximo Para sair bem E deixar O clube Na melhor situação Foi o que aconteceu E eu tenho uma coisa Em mente Na vida da gente As coisas acontecem No momento certo Deus preparou Esse momento Para eu estar Me apresentando hoje Então Era a hora Essa era a hora Então estou muito feliz De cabeça erguida E tranquilo Com Com tudo Que eu fiz O Grande Léo O Ademir É um cara Muito esclarecido Assim E foi um sofrimento Muito forte Na infância Teve problemas Passagem pelo Uberlândia Depois Se descartou ainda No interior Patrocínense Que ele veio Ele passou Pelo interior paulista Depois pelo Patrocínense Teve também Na base do Uberlândia Ele começou Muito bem Eu quero dizer o seguinte Vamos lá Rafael Guga Vitor Vitor Mendes Igor Rabelo Dodô Neto Caleb Guilherme Guilherme Castilho Acho que vai pro jogo Exapurã Vai Vargas Tem o Ademir E o Fábio registrado ontem Borreiro Sacha Vamos ver O que é que o Turco Apronta logo mais Dezenove horas Lá No Castor Cipuentes Em Nova Lima Você tem o Vila né Tenho sim O Vila Nova O Abras atual Campeão do módulo Dois do Mineiro O Vila que permanece Com a parceria Deu muito certo Na temporada passada Com o Coimbra Inclusive pro retorno A elite do estadual Além de alguns Atletas remanescentes Como o goleiro Gleico Por exemplo Atletas do sub-20 Do Coimbra Também agora Integra um novo elenco Entre algumas contratações O técnico Bruno Pivete Que também é uma novidade Esse S.A. Tom Besse Conta também com o experiente Leandro Salino No meio campo Além do zagueiro Cadu Echapecoense O presidente do Vila Bruno Sarte Falou sobre a expectativa Pro Campeonato Mineiro Ele até destacou isso Em vídeo Ele falando sobre Essa expectativa Do Campeonato Mineiro E claro A estreia Diante do Atlético Esta noite Do Castor Cifoentes Presidente do Vila Nova Bruno Sarte O jogo é muito difícil A expectativa é muito boa O planejamento Está sendo cumprido Daquilo que foi proposto O plantel Essa mescla De jogadores experientes Com essa molecada Abusada A expectativa é muito boa A gente sabe Que o campeonato É muito difícil Mas está sendo Tudo executado Da melhor maneira possível Uma estrutura Muito boa Tudo que a Comissão Técnica Propôs Está sendo colocado Em prática Um plantel bom Uma comissão técnica Também que foi escolhida A dele O perfil Que a gente imaginava Que condiz Com o Vila Nova O staff também Dando um apoio Completo E eu acredito Que a gente vai fazer Um campeonato muito bom Se Deus quiser O Vila vai vir forte Com esse campeonato Em meio de dois mil e vinte e dois Olha aí Abra Simonini Provável time do Vila Para hoje Glaicon Danilo Belão Gabriel Furtado Cadu E Lucas Hipólito No meio Wesley Hudson Leandro Salino E Renan Mota E o trio ofensivo De Branquinho Tiago Mosquito E Adriano Amorim Às sete da noite Transmissão aqui da Super Né Abra? É O Simonini Eu lembro O Atlético Buscava jogador Do Vila Nova Eu lembro Do Arizona Goleiro Veio pro Atlético O Anísio Anísio Clemente Zagueirão Luizinho Grande Luizinho Esse Chegou a seleção brasileira Atlético e Vila Sempre com detalhes Em mil novecentos e cinquenta O Vila foi campeão Ganhou do Galo Gol de Vaduca Em cinquenta e um O Vaduca foi pro Galo E ganhou Gol dele pra cima do Vila O Atlético foi campeão Pois é Roberto A gente pode destacar também Que essa estreia hoje Do Mohamed Também tem algumas coincidências Com relação A última partida Entre as equipes Quando o Atlético Foi comandado Pelo Sampaoli Naquele 3x1 O Nátio estreou Fez gol Foi o primeiro gol Do Hulk Pelo Atlético Naquela partida também Quem sabe hoje Além da estreia do Turco Não tem a estreia do Ademir E a estreia do Fábio Que podem tentar repetir Essa escrita De que Estrearem pelo Atlético Contra o Vila Em Nova Lima E sair algum gol Pode ser que eles estejam Na equipe Hoje não Desde o início Como a gente já falou A escalação Mas pode ser Que eles pintem Na partida E o Ademir Seria uma grande chance Pra ele Já que a concorrência No ataque É acirrada Na posição dele Seria uma oportunidade Pra ele Já sair um pouco Pra frente Nesse início De pré-temporada Isso aí São dois jogadores Importantes Quem sabe Pra uma sequência O Fábio Fábio Gomes Que é o camisa nove Do Galo E o Ademir E nós teremos A partir das sete horas A bola rolando Com o Rafael Leal Transmitido neste jogo Leal É isso Grande Abra Você falou aí De empréstimos Fui buscando aqui O Vila Nova Tem pelo menos Dois jogadores Do Atlético Por empréstimo Wesley Silva Ele que é Tem vinte e um anos É um meio campista E o meio atacante Alessandro Vinícius Que tem vinte e dois anos São dois atletas Que estão compondo O elenco Do Vila Nova Que pertencem Ao Galo O Atlético Vai jogar Em Nova Lima Contra a equipe Do Vila Nova Clássico Centenário Vila e Atlético Claro que teremos O nosso Rafael Leal Transmitido Noventa minutos De muita emoção Lério Gustavo Fazendo as reportagens Fazendo os comentários Estaremos Nas reportagens E é claro O Atlético Trabalhou Nessa quarta-feira É que Todo mundo Tá na concentração O regime De uma pré-temporada No domingo Houve a folga O pessoal Voltou segundo Trabalhou na terça E hoje também Houve trabalho Trinta e cinco Jogadores Sendo que o Atlético Leva um time Reserva pra Nova Lima E os jogadores Estudulares Trabalhando normalmente E segundo o técnico Turco Turco No sábado Teremos jogadores Importantes Na partida Contra Tombens Lembrando que Até o dia vinte Quando vai ser a competição Mais importante Começando a temporada O jogo com o Flamengo Supercopa E aí Não tem o local definido Mas até lá O Atlético faz sete jogos E agora Fica Grande Léo A expectativa É a primeira rodada Do Mineiro Começou ontem O América perdendo Mas tem muito jogo hoje A verdadeira paixão Corre em nossas veias Tudo muda Quem não tem fé Passa a acreditar Quando falta voz A emoção Começa a falar Às vezes Um desconhecido Se torna O seu melhor amigo E por mais difícil Que seja um desafio Todo mundo torce junto Afinal Somos um só time E agora é a hora Da gente jogar junto Acesse galonaveia.com.br E seja sócio